Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Pai e filho estavam na varanda de casa. Era uma noite muito bonita e os dois estavam ali conversando. Pai, o que é preciso para aprender? Perguntou ali o filho ao pai. Para aprender, para saber e para vencer, falou o pai. É preciso buscar as três pedras preciosas. A alavanca, a chave e o facho de luz. Pai, mas onde eu posso encontrar estas três pedras preciosas? A alavanca, a chave e o facho de luz? E aí o pai disse, dentro de você mesmo. As três pedras preciosas estão em teu poder, estão aí com você. Eu não compreendo, disse o filho. Ele estava curioso. Mas, pai, que alavanca é essa? E o pai respondeu, a alavanca é a tua vontade. É preciso querer. É preciso remover obstáculos para aprender. Pai, e a chave? O que é esta pedra que é a chave? E o pai disse, a chave é o teu trabalho. É preciso esforço para dar volta à chave e abrir o palácio do saber. Pai, e o facho de luz, com esta terceira pedra? O facho de luz, essa é a pedra principal. O facho de luz é a sua fé. É preciso a luz de Deus para iluminar o seu palácio, o seu castelo interior, a sua alma, o seu coração. Só assim você poderá ver com clareza e descobrir a verdade, senão tudo fica sem sentido. Por isso, você que me acompanha aqui nesta oração da noite, lembre-se sempre destas três pedras preciosas. O facho de luz, a principal, a fé. Temos que pedir ao Senhor esta graça, este dom. Senhor, aumenta a minha fé. Tantas vezes vacilo, sou fraco em minha caminhada, mas eu te peço, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Aumente a minha fé e que eu realize um bom trabalho, esta segunda pedra preciosa. Que eu santifique o meu trabalho, dê o meu melhor ali no meu serviço, não querendo colocar ninguém para baixo, não querendo pisar em cima de ninguém, mas dar o meu melhor e trabalhar por amor a Deus. E a primeira pedra preciosa que está aí dentro de você é a alavanca, a vontade. Nós temos que querer, querer a fé, querer o amor, querer fazer um bom trabalho. Temos esta liberdade de escolher, por isso, escolha pelo melhor, que é aquilo que Deus deseja de você. Então que você possa querer realizar a vontade de Deus, agradar o coração de Deus em todos os momentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.